Estilo e sedução móveis, nesse setor aqui você encontra tudo a pronta entrega. Salas de jantar com os desestofados, dormitórios, cristaleiras, aparadores, mesas. Aqui dentro tudo pronta entrega, certo? Tudo, tudo a pronta entrega. É só vir e levar. Mas com o precinho lá embaixo. É mesmo? Aqui pode pagar em serviço também? Ah, tem até 12 vezes. É mesmo? Até 12 vezes. Agora, exemplos aqui na loja, dá uma olhadinha. Vamos começar com o London, mãe. Conjunto de dois e três lugares. Esse é o modelo London, detalhe em capitoneia, almofada solta, opções de tecido para você escolher, certo, Edson? Susto, susto, susto. E preço? Seis pagamentos de R$146,00. Acredita? Você acredita? Ele está falando que tem mais esse preço, não é só esse não. Não, tem que ser único que escolher. Só um exemplo para você, tá? Agora aqui, para a sala de jantar, tem uma mesinha que é campeã. Porque se você tem um espaço pequenininho, quanto é que mede aqui? Um metro e dez aí? Um metro e dez. Um metro e dez. Tá legal. Quadradinha, ó. Está vindo a base, tem uma bonita barba de tratamento de detalhe, fígado, fígado, fígado e recortado na letra ENGRE de mamãe para você. Quatro cadeiras, com opção de tecido na cadeira? Tem opção de tecido na cadeira e aqui também. Está em parte, pode ser imóvel. É opcional. E o preço? Preço? Lá embaixo, seis pagamentos de R$110,00. Quer mais barato? Pode vir que tem. Esse é só um exemplo, tá? Se você quiser, pode levar a pistadeira para complementar os acessórios, tá? Mas o preço aqui só dá mesmo quatro cadeiras. Agora, vamos lá para aquela sala grande? Essa sala é um iganto. Tá legal. Então você tem aí mesa com seis cadeiras, certo? Seis cadeiras, pedalhão. Tá? Duas partes de uma árvore travertida. Todinha trabalhada. Você está vendo o detalhe do vídeo aí? É deslocado, é tudo recortado, desenhado para você. Contelado, lindo, lindo, lindo. Ela está toda em moda nessa sala. Isso que é fato. Pode ser feito em parte também, fica a critério do cliente. Divina, divina, divina. Olha só o precinho. Ninguém vai acreditar. Seis pagamentos de R$281,00. De segunda a sexta, das nove às vinte horas. No sábado, das nove às vinte e duas. Mesmo com o jogo do Brasil, eles fecham durante o jogo e depois voltam a abrir para você. E no domingo, das nove até às sete da noite. Endereço, rua Joaquim Marra, 1720 na Vila Matilde. Pode ir com o metrô, que é pertinho do metrô Matilde. O telefone é 2178210 ou 29318. Simples, que é a solução. Bem-vindo, a cara.